Bem-vindo! Léo, obrigado por ouvir sua leitura de 4 de novembro de 2022 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números de hoje, amor, saúde, trabalho e família, então inscreva-se para o canal, então se inscreva no canal, para não perder nada. A vibração pode estar desligada quando você acordar esta manhã, doce leão, enquanto a lua de peixe se encaixa com o fogoso Marte. Esse clima cósmico pode desencadear dinâmicas estranhas em sua esfera profissional e social, provocando comportamentos ciumentos, controladores ou agressivos nas pessoas ao seu redor. Felizmente, manter o foco em sua própria agenda pode ajudá-lo a escapar dessas vibrações estáveis, graças a uma ajuda de Plutão. Boas vibrações fluirão quando Luna cruzar Júpiter, ajudando você a explorar seu poder pessoal sem alienar seus entes queridos. Você notará uma mudança quando a lua entrar em Ares, colocando você em um espaço otimista e filosófico. O dia vai ser calmo e tranquilo uma pausa bem-vinda depois da agenda agitada da semana passada. Você precisa trabalhar duro, pois seus superiores estão observando você agora. Podem surgir alguns problemas pessoais que você não conseguiu prever completamente. Eles vão te pegar de surpresa, mas você será capaz de lidar satisfatoriamente com eles. A carta da justiça invertida indica que em breve você experimentará uma sensação de decepção porque sua vida ficará desequilibrada. Você passará por um momento difícil em seu relacionamento com as pessoas ao seu redor, família, amigos, parceiros de negócios ou colegas, parceiro romântico, e sentirá que ninguém está do seu lado. Alguém vai te fazer mal, e isso vai fazer você perder a confiança neles. Antes de tirar conclusões precipitadas e correr para um veredicto de culpado, porém, você deve considerar cuidadosamente se as coisas acabaram do jeito que aconteceram por sua causa. Vendo que você terá uma tendência a negar a responsabilidade por suas ações e culpar os outros por seus próprios erros, você pode fazer ou dizer coisas que afastarão as pessoas de quem você gosta. Você pode se sentir bastante motivado e direcionado hoje, querido Léo, pronto para lidar com um problema na prática. Aprender coisas novas sobre você ou alguém importante para você é gratificante. Mais tarde hoje, Mercúrio em um aspecto desafiador menor com Marte pode apontar para algumas frustrações, principalmente com um parceiro, membro da família ou amigo. Considere os benefícios e os desafios que a impulsividade traz à sua vida, para que você esteja melhor equipado para lidar com elementos surpresa que surgem em seu caminho. Ainda assim, não aceite a grosseria dos outros, mesmo que seja habilmente disfarçada. O comportamento passivo-agressivo pode ser proeminente agora, principalmente em seu círculo social. Felizmente, seu fogo criativo brilha intensamente hoje, e nutrir uma pessoa ou projeto pode ser onde você está brilhando. Você entrou em um período de progresso em sua vida profissional e financeira. Você é criativo, ansioso para trabalhar duro e pronto para fazer o seu melhor para atingir seus objetivos. Você é movido por um desejo fervoroso de desenvolvimento e crescimento pessoal, e nada pode impedi-lo de tornar seus sonhos realidade. Recentemente, você tomou uma decisão que será extremamente sábia. Este período é particularmente favorável para sua carreira e finanças. Você está desfrutando de sucesso profissional e suas finanças estão finalmente se estabilizando. Você é generoso em seu comportamento e está fazendo investimentos financeiros inteligentes. O apoio das pessoas ao seu redor está ajudando você a conquistar prestígio profissional e independência financeira. A mensagem da imperatriz para você é, liberte sua criatividade, coloque suas ideias em prática, mostre ao mundo do que você é feito, saiba que um novo caminho está se abrindo diante de você, e será um prazer para você percorrê-lo. Agora vamos contar como vai ser com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte. Deslize em seu poder durante as horas finais da lua em peixes, leão. Este é o seu momento de se sentir absoluto com suas capacidades intuitivas, natureza amorosa e investimentos criativos. Felizmente, esta lua aquosa vai queimar assim que luna entrar em ares ardente. Quando a lua estiver em ares, ela formará um trigo nauspicioso com o seu signo, o que causará uma explosão de confiança e afirmação. Você pode se sentir mais instintivo à medida que avança em sua jornada profissional, especialmente se estiver tomando decisões de última hora para aceitar novas oportunidades ou buscar algo empolgante. Agora é a hora de perdoar, leão, especialmente perdoar a si mesmo. Se você cometeu erros no passado em relação às finanças, lembre-se de que esses erros são, na verdade, experiências e estão lá para ajudar a moldá-lo na pessoa que você deveria ser. Deixe de lado o ressentimento e deixe de lado os sentimentos negativos que o impedem. Somente deixando-o ir você pode se libertar. Confie em você e no processo. Há boas oportunidades no horizonte, mas primeiro é necessário algum trabalho interno. Quanto mais você se interiorizar hoje, mais você encontrará abundância no mundo externo. Números da sorte Seus números da sorte para 4 de novembro são 14, 21, 33, 45, 27, 19 Amor diário Muitas guloseimas cósmicas importantes estão sendo espalhadas em sua vida pessoal e romântica, Léo. O poderoso Júpiter, o grande benéfico que rege a expansão, as bênçãos e os milagres, continua sua fase retrógrada revisitando sua oitava casa solar. Isso trará uma capacidade de revisar e revisar seus relacionamentos, especialmente para aqueles que são apegados ou casados. Enquanto Júpiter caminha em sua oitava casa solar de intimidade e bens compartilhados, você pode estar discutindo o que cada um de vocês dá e recebe. Ouça um ao outro, abrace a vulnerabilidade em sua conexão e veja como você se sentirá mais próximo do que nunca. Vênus, a deusa do amor, está cuidando de você hoje. Não há nada que você vai fazer de errado. Seu parceiro ficará admirado e apreciará com quem eles têm para compartilhar suas vidas. Você será especialmente encantador hoje e seu parceiro perceberá o quão sortudo ele é por estar com você. Evite pensar em planos de longo prazo para hoje. Esteja no momento e aproveite seu tempo juntos hoje. Não há presente melhor do que o presente, como dizem. Seu parceiro pode propor a ideia de fazer algo a vetureiro hoje. Seja um esporte e jogue junto. Quem sabe? Vocês dois podem acabar se unindo mais do que nunca. Evite sentir raiva ou frustração com seu parceiro, caso sinta que as coisas não estão indo do seu jeito. Dê crédito ao seu parceiro por tentar o seu melhor para fazer você sorrir. Porque hoje é quando ele vai te regar com muito amor e carinho, e você vai se emocionar com essa mudança na sua rotina. No trabalho. O dia indica grande sucesso, principalmente para quem está ligado à educação ou à escrita de alguma forma. Estudantes, pesquisadores, jornalistas, autores e outros profissionais ligados à educação provavelmente desfrutarão de um dia muito bom. O dia também é adequado para investir em planos de longo prazo. Você vai sentar, relaxar e colher os benefícios dos esforços que você colocou em sua vida profissional. Qual é a natureza de suas parcerias financeiras? Como estão seus investimentos? A lua está em peixes e na sua oitava casa de parcerias financeiras e investimentos conjuntos, e essas são questões relevantes para refletir. Pergunte a si mesmo se você confia naqueles com quem está em parceria, pois esse é um dos aspectos mais cruciais que você precisa ter para que essas conexões o beneficiem. Certifique-se de que dedica tempo, energia e recursos suficientes aos seus investimentos. Quanto mais você colocar neles, mais eles lhe darão de volta. A lua está em quadratura com Marte em sua casa 11, e isso está pedindo que você perceba que quando você tem comunidade e confiança com aqueles com quem trabalha. É muito mais provável que você se beneficie de suas parcerias com eles, incluindo as financeiras. Saúde Você está carregado emocionalmente mais do que nunca. Você deve aproveitar isso como uma oportunidade para expressar seu amor e cuidado a todos que encontrar. Mas antes que você possa fazer isso, você deve meditar e canalizar seu potencial. No entanto, você também pode optar por esgotar essa energia se estiver com vontade de se exercitar em excesso. Pode parecer mais difícil para você permanecer relaxado e equilibrado hoje, leão, pois essa influência planetária traz humores e emoções pesados. Planeje dedicar algum tempo para o autocuidado hoje, porque seu corpo e sua mente precisam de atenção. Yoga e meditação irão ajudá-lo a liberar alguma tensão hoje. Jete é uma pedra protetora que alivia a tensão e elimina a negatividade. Mantenha um pedaço de jato perto do lado esquerdo do seu corpo para ajudá-lo a mergulhar na energia relaxante e pacífica do dia. As maçãs são ricas em fibras, vitamina C e vários antioxidantes. Experimente cortar maçãs e adicioná-las a uma salada de espinafre com vinagrete e queijo de cabra para um almoço nutritivo hoje, leão. Família e amigos Você pode ter um desejo por um parceiro que está longe de você física ou emocionalmente. A distância física é difícil de cobrir, mas a distância emocional pode ser coberta com facilidade. Apenas mantenha seu ego de lado e dê o primeiro passo. Você pode se surpreender ao descobrir que seu parceiro retribui seus sentimentos. Vá e esmague a parede invisível. Siga seus sentimentos hoje, leão, e veja onde eles o guiam. Há um belo alinhamento entre a lua emocional em sua oitava casa erótica de amor e intimidade e Vênus romântica em sua quarta casa de lar e fundações. Embora alguns signos possam querer aproveitar essa energia e chutar os calcanhares para uma noite de diversão, você deve tentar fugir com alguém especial, porque todo esse barulho não vai agradar a você agora, o que vai atraí-lo em um dia como este é a união da alma e algum prazer físico intenso. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodíaca Traction nós sempre os lemos e até amanhã. Tenha um bom dia.